Eu sou jornalista, né? Muita gente não sabe que eu me formei em jornalismo. Mas eu realmente nunca me identifiquei, de fato, com jornalismo. E aí, desde o meu primeiro período da faculdade, meu pai falava assim Bru, vai procurar um emprego, né? Essa independência financeira com 18, 19 anos. E aquilo realmente mexeu comigo. E aí, com 18 anos, eu fui trabalhar em loja. Fui trabalhar numa marca que não existe mais. Antiga Shop 126, não sei se vocês conhecem. E aí, eu falo que o mosquitinho do varejo me picou. E aí, foi quando… Quem tem muito talento, acho que sente esse… Sente. E é uma adrenalina vender, eu falo isso. Porque assim, o vender… Eu não acredito em técnicas de venda, nem nada disso. Eu criava relacionamento, né? O meu network. E eu fui crescendo dentro do varejo, né? Com 18 anos. Já nessa primeira experiência. Nessa primeira experiência, comecei realmente a ser destaque. Comecei realmente a ganhar diplomas. E aquilo começou a mexer comigo. Começou a mexer com o meu ego, obviamente. Porque o dinheiro foi muito consequência. Eu queria ser reconhecida, de alguma forma, por estar ali. E, de alguma forma, também dar orgulho pro meu pai, pra minha mãe, né? Meu Deus, olha só. Ela tá, de repente, tentando fazer um plano de carreira no varejo. Meu pai foi um pouquinho contra. Confesso a você, foi bem difícil, assim. Ele foi… Eu fui extremamente criticada por ele. Mas quando ele viu que o negócio começou realmente a crescer dentro do varejo, dentro das grandes marcas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei na shop, espaço fashion, não sei se você lembra, né? Enfim, foi um boom, realmente. Eu fiquei 10 anos lá e foi uma escola pra mim. E eu fui tudo lá, né? De vendedora extranatal a gerente comercial. O seu pai foi contra, porque ele, na época, a expectativa dele era que fosse uma coisa transitória. Que você tava fazendo pra ganhar um dinheirinho. Ele falava que eu brincava de vender. E aí, aquilo foi mexendo comigo. E eu, como uma boa aquariana, eu ia no contra, né? E eu falei assim, não. Eu quero fazer isso. Eu gosto disso. E foi muito difícil, né? Eu ir contra os valores que ele acreditava que era certo pra mim. Tanto que eu queria largar jornalismo pra fazer moda. E ele falou assim, você não vai largar, não. Você vai terminar. É, foi até bom ele ter realmente puxado um pouquinho minha orelha. Mas eu realmente quis fazer um plano de carreira dentro do varejo. E aí, na Espaço, foi me dada várias oportunidades de crescimento. A Espaço foi o segundo lugar que você trabalhou. O segundo lugar que eu trabalhei. E era uma época que tava bombando, né? Ju, faziam fila na porta. Eram filas, assim, em Caraí, né? A gente tem a principal rua de lá, que hoje se chama Paulo Gustavo, né? Rua Toro Paulo Gustavo. Ah, que maravilhoso. E aí, assim, foi uma… Eram filas de pessoas, mulheres. É uma loja de rua? Era uma loja de rua. Hoje, infelizmente, não existe mais. Enfim, foi uma pena. Mas eu acabei saindo um pouquinho antes. Senta direito, garota.